Ainda sinto que eu chego ao amanhecer Eu sem você as noites são tão frias Preciso me conter Te vejo no espelho Te vejo em todo lugar Eu sinto o meu sonho contigo Preciso te encontrar Meu amor, por onde andas? Será que ainda sentes saudade Da nossa forma de amar? E onde estás? Traz de volta esse amor A saudade bate o meu peito A minha paz acabou E onde estás? Por onde andas? Quero te encontrar, ó meu amor Vira e mexe, mexe em tudo com você Ainda sinto que eu chego ao amanhecer Eu sem você as noites são tão frias Preciso me conter Te vejo no espelho Te vejo em todo lugar Eu sinto o meu sonho contigo Preciso te encontrar Meu amor, por onde andas? Será que ainda sentes saudade Da nossa forma de amar? E onde estás? Traz de volta esse amor A saudade bate o meu peito A minha paz acabou E onde estás? Por onde andas? Quero te encontrar, ó meu amor Quero te encontrar, ó meu amor Quero te encontrar, ó meu amor Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho E pra onde vou De onde venho De onde venho Não importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol Mas tem o sol como amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo E vem correndo Demorar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem o violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem o violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Oi Tudo bem aí Eu não posso te ouvir Mas eu sei que aí de cima Você tá feliz MECDs Sabe amor Eu não vou demorar Só quero te falar Tenho certeza Você vai gostar De ouvir Alex Gravações É que o seu coração Mandou te dizer Que dentro de alguém Voltou a bater Ficou sem você Mas nunca parou E tá por aí E tá por aí Carregando o amor Eu não vou saber Viver sem você Mas tenho a esperança De um dia te ver E o seu coração Ele vai bem E tá batendo No peito De alguém MECDs MECDs Moral de amor Oi Tudo bem aí Eu não posso te ouvir Mas eu sei que aí de cima Você tá feliz Sabe amor Eu não vou demorar Só quero te falar Tenho certeza Você vai gostar De ouvir É que o seu coração Mandou te dizer Que dentro de alguém Voltou a bater Ficou sem você Mas nunca parou E tá por aí Me carregando Amor Eu não vou saber Viver sem você Mas tenho a esperança De um dia te ver E o seu coração Ele vai bem E tá batendo No peito De alguém E tá batendo Chorando Eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar Pra pensar E se preparar Para amar A vida é assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Tudo Estou? Estou com frio E Preciso Eu não vivo Estou com frio Fica comigo Agora é só parar pra pensar Se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Asas livres Música Você sempre fez os meus sonhos E sempre soube dos meus segredos Isso já faz tanto tempo E eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Foi um sonho E sempre soube dos meus segredos E sempre soube dos meus segredos Que foi o seu diário arrancada E sempre soube dos meus segredos E sempre soube dos meus segredos E sempre soube dos meus segredos Da minha vida Eu quero arrancar essa página Eu quero arrancar essa página Da minha vida Eu quero arrancar essa página Da minha vida Oh, na, 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 na Desilusão Uma decepção Coração partido Lágrima que cai Uma dor que não sai Pássaro ferido Você quer sumir De um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Eu não vou mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo E sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui E o chão cedei O moral de Uibaí Estourado Desilusão Desilusão Uma decepção Coração partido Lágrima que cai Eu não vou mais amar Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo E sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Não quero mais ficar Não quero mais ficar Tá doendo muito Eu não vou mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo E sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui Eu vou sumir daqui As lindas voando até o seu coração Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos me chamam pra algum lugar Outra vez nem sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Asas minhas Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Mata ilusão Ir pra cama sem emoção E o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Com esse corpo de menina linda Esse sorriso Esse sorriso de mulher parceira Eis o tesouro que eu procurava Um sonho bom, a paixão verdadeira Que eu conheci E me entreguei Em você eu vi Tudo que eu sonhei Aquela noite foi inesquecível Quando eu toquei o teu corpo sensível Fiquei nervoso e muito emocionado Me parecia um anjo dourado Que me seduziu Com o seu calor Que me conduziu Pra fazer amor Ao entrar no quarto Você ligou a luz do abajur Achei tão lindo olhar seu corpo nu Fiquei molhado de tanto desejo Perdi o juízo Peguei seu corpo e fiz aquele amasso Te sufoquei e te prendi em meus braços Fui ao delírio com seus loucos beijos Aquela noite foi inesquecível Quando eu toquei o teu corpo sensível Fiquei nervoso e muito emocionado Me parecia um anjo dourado Que me seduziu Com o seu calor Que me conduziu Pra fazer amor Ao entrar no quarto Você ligou a luz do abajur Achei tão lindo olhar seu corpo nu Fiquei molhado de tanto desejo Perdi o juízo Peguei seu corpo e fiz aquele amasso Te sufoquei e te prendi em meus braços Fui ao delírio Fui ao delírio com seus loucos beijos Ao entrar no quarto Você ligou a luz do abajur Achei tão lindo olhar seu corpo nu Fiquei molhado de tanto desejo Perdi o juízo Peguei seu corpo e fiz aquele amasso Te sufoquei e te prendi em meus braços Fui ao delírio com seus loucos beijos Fui ao doírio Fui ao delírio Fui ao doírio Pai, que me conduziu Doírio, por favor Esse teu ciúme é demais, difícil até de suportar Você me tira do sério, faço coisas que não sou capaz Esse teu ciúme é doente, um dia ele acaba com a gente Pare com essa loucura, vamos viver eternamente Não, não deixe o nosso amor acabar assim Pelo bem de nós dois, nossas brigas tem que chegar ao fim Não, não vamos destruir nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Esse teu ciúme é demais, difícil até de suportar Você me tira do sério, faço coisas que não sou capaz Esse teu ciúme é doente, um dia ele acaba com a gente Pare com essa loucura, vamos viver eternamente Não, não deixe o nosso amor acabar assim Pelo bem de nós dois, nossas brigas tem que chegar ao fim Não, não vamos destruir nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Eu sonhava ter você numa casinha Me esperando debruçada na janela Mesmo que fosse uma casinha simplesinha Mas que o amor também morasse dentro dela Você queria ser da alta sociedade Sonhava até com um castelo pra viver Infelizmente contra a minha vontade Todo esse luxo eu não pude oferecer Você não quis a vida simples a meu lado Seu coração só tem mania de grandeza Não pude ser aquele príncipe encantado Pra realizar seu lindo sonho de princesa Eu sonhava ter você numa casinha Me esperando debruçada na janela Mesmo que fosse uma casinha simplesinha Mas que o amor também morasse dentro dela Você queria ser da alta sociedade Sonhava até com um castelo pra viver Infelizmente contra a minha vontade Todo esse luxo eu não pude oferecer Você não quis a vida simples a meu lado Seu coração tem mania de grandeza Não pude ser aquele príncipe encantado Pra realizar seu lindo sonho de princesa Cantarei meu grande amor Nesta seresta A canção que fala da minha dor Sei que em seu quarto confortável Estás dormindo Acorde e venha ouvir meu lamento de dor De uma vez por todas Apagou-me da sua mente Sol em sonho Eu consigo aproximar Enquanto eu vou por aí Dentro da noite Em seresta pra você Eu vou cantar Amor Amor Meu grande amor Estou aqui Amor Meu grande amor Eu chamo por ti Por ti Amor Meu grande amor Estou aqui Vim te ver Pela última vez Sei que te perdi Abra a janela E vem ouvir um seresteiro apaixonado Que chama por ti O meu canto dentro da noite É muito triste Que no meu peito Não consigo Não consigo Suportar Meu coração Tão bobinho Não entende Não aceita Outro homem No meu lugar Até a aurora Que aos poucos Se aproxima É testemunha É testemunha Desta dor Que me consome Enquanto eu vou Por aí Dentro da noite Você entrega Você entrega Seu lindo corpo Pra outro homem Amor Meu grande amor Estou aqui Amor Meu grande amor Eu chamo por ti Por ti Amor Amor Meu grande amor Estou aqui Vim te ver Será a última vez Sei que te perdi Isso é galego Eu chamo por ti Para poder convidar Vamos sair Toma uma La lupa Pagora sua mãe Depois se me agar Se o meu depoio Sei lá Uma dor Para poder Lachar Toma Redora Para poder Namorar Toma E Bebe Se era Que Vai Lançar Me Amor Música 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 Chega, língua da pisada Chega, língua da pisada Escudo, pare e não tocar Sabe por que passei vindo que não te vejo Porque a tua cara hoje é meu maior desejo Tu evapora com a minha ataleração E não te dê abertura e não vem de confiança Não vem me rotular, não cabe direito Respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô uma peça Mas nada me impedes Eu quero que tu vá Vá, vá, vá Parar de uma coisa da minha filha em paz Aonde já se vê o rosto tipo tolerância zero Eu quero que tu vá Vai tomar Toma a conta da minha filha em paz Aonde já se viu o rosto tipo tolerância zero Mas se finge o que não te vejo Toquei a tua cara hoje é meu maior desejo Tu evapora com a minha ataleração E não tem abertura e não tem um meio de confiança Não vem me rotular, não vai me rotular, não vai por direção É, uma coisa da minha filha em paz E não tem abertura e não tem um Also normal E não tem abertura e não tem um meio de confiança E não tem abertura e não tem um meio de confiança E não tem abertura e não tem um tacja Até que teve um pouco de humildade Falou só um pouquinho da realidade Que tá sofrendo Quando me viu com outra do meu lado E eu completamente louco, apaixonado Entrou em desespero Me liga todo dia querendo me ver Olho na tela, não vejo você E amanhã eu mando um vídeo pra você Me liga todo dia querendo me ver Olho na tela, não vejo você E amanhã eu mando um vídeo pra você Não, 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 não Olho o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 não Olho o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 não Olho o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 não Olho o dedinho balançando dizendo que não Até que teve um pouco de humildade Falou só um pouquinho da realidade Que tá sofrendo Quando me viu com outra do meu lado E eu completamente louco, apaixonado Entrou em desespero Me liga todo dia querendo me ver Olho na tela, não vejo você E amanhã eu mando um vídeo pra você E amanhã eu mando um vídeo pra você Me liga todo dia querendo me ver Olho na tela, não vejo você E amanhã eu mando um vídeo pra você É comigo Não, 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 não Olho o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 não Olho o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 não Olho o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 não Olho o dedinho balançando dizendo que não Música O meu coração balançou, quando você me olhou, acelerou meu peito Os seus olhos de tanto amor, você me dominou e me pegou de jeito Essa paixão é tão violenta, me pega e arrebenta e não me deixa ir Você, o meu coração manda, tá bom pra caramba, não quero sair Eu nesse amor, tô grudado, peito cola, pega a gente, deita e rola, que dia ou de noite não amecer O seu corpo tem o cheiro de hortelã, sua boca de maçã, você ganhou o mundo pra me enlouquecer Eu nesse amor, tô grudado, peito cola, pega a gente, deita e rola, que dia ou de noite não amecer O seu corpo tem o cheiro de hortelã, sua boca de maçã, você ganhou o mundo pra me enlouquecer O meu coração balançou, quando você me olhou, acelerou meu peito Os seus olhos de tanto amor, você me dominou e me pegou de jeito Essa paixão é tão violenta, me pega e arrebenta e não me deixa ir Você, o meu coração manda, tá bom pra caramba, não quero sair Eu nesse amor, tô grudado, peito cola, pega a gente, deita e rola, que dia ou de noite não amecer O seu corpo tem o cheiro de hortelã, sua boca de maçã, você ganhou o mundo pra me enlouquecer Eu nesse amor, tô grudado, peito cola, pega a gente, deita e rola, que dia ou de noite não amecer O seu corpo tem o cheiro de hortelã, sua boca de maçã, você ganhou o mundo pra me enlouquecer Música Não sei o que que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Que eu sinto muita sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Música Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços Está em pedaços Volte amor Volte amor Que eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Volte amor Que eu sinto falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Vem matar o meu desejo Tirar esta dor de dentro do meu coração Música Estúdio 100% Laser Não sei o que que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Que eu sinto muita sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciumes que me fez, eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Vote amor Que eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Vote amor Que eu sinto falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tirar esta dor de dentro do meu coração Música 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 Me machuquei, vou correr atrás de sempre Já pedi tudo por você Fiquei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei me refazer Mas meu coração só queria ter por você Queria tudo pra nós dois Eu não pensei que fosse assim Me enganei, me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Me enganei, me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Uma frase escrita num litro de vinho Que tomei na hora em que me vi sozinho Pra fugir da dor amarga que vadia sem licença o meu peito Revirei os meus guardados e senti Que você já não estava mais em mim Que a solidão agora era estrada que eu tinha que seguir Meio tonto, eu não pude me conter Subi na mesa e gritei você Parecia que o mundo daquela hora era obrigado a mim Eu vi, as pessoas me olhavam com espanto Veja como aquele cara está tonto Que eu sei que jamais alguém entenderia A minha dor Pra eles a frase não dizia nada O vinho era o beijo da mulher amada Com cálice frio eu bebi sozinho Os goles descia em forma de espinho O primeiro vinho que a gente bebeu Com os lábios molhados a frase ela leu E hoje eu leio esta frase sozinho E com quem será que ela toma outro vinho Meio tonto, eu não pude me conter Subi na mesa e gritei você Parecia que o mundo daquela hora era obrigado a mim Eu vi, as pessoas me olhavam com espanto Veja como aquele cara está tonto Que eu sei que jamais alguém entenderia A minha dor Pra eles a frase não dizia nada O vinho era o beijo da mulher amada Com cálice frio eu bebi sozinho Os goles descia em forma de espinho O primeiro vinho que a gente bebeu Com os lábios molhados a frase ela leu E hoje eu leio esta frase sozinho E com quem será que ela toma outro vinho E com quem será que ela toma outro vinho E com quem será que ela toma outro vinho E com quem será que ela toma outro vinho O céu foi testemunha que ela se entregou pra mim A lua nos olhava, chegou mesmo a luz tocar Sentindo o cheio dela, só um Deus pra não pecar Meu corpo transpirava, de repente era amanhã Os corpos tão ardentes, como fez cor de hortelã A brisa que passava, se fazia de lençol Fiquei riscado nela, como um peixe no mozol Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso Meu sonho seria pra sempre a realidade Enquanto da felicidade, que eu sempre preciso O sol era uma janela, aberta pro paraíso Estúdio 100% Laser Estudei junto com ela, em uma cama de capim O céu foi testemunha que ela se entregou pra mim A lua nos olhava, chegou sempre a luz tocar Sentindo o cheio dela, só um Deus pra não pecar Meu corpo transpirava, de repente era amanhã Os corpos tão ardente, como fez cor de hortelã A brisa que passava, se fazia de lençol Fiquei riscado nela, como um peixe no mozol Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso Meu sonho seria pra sempre a realidade Enquanto da felicidade, que eu sempre preciso Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso Meu sonho seria pra sempre a realidade Enquanto da felicidade, que eu sempre preciso E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.